Fala aí, pessoal! Beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e a Apple vai dar mancada de novo, hein? De novo! Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá! Vamos com o vídeo! Bom, gente, vamos lá! Esse é o segundo vídeo de hoje. O primeiro vídeo foi do Redmi Note 10 e ele vai estar aparecendo aqui em cima. Se quiser, é só clicar aqui, beleza? Ano passado, a Apple lançou o iPhone 12 mini, 12 normal, 12 Pro e 12 Pro Max e todos ficaram criticando porque ela não tinha colocado os 120 Hz. E realmente uma coisa, tá? Ele vem com o 5G. Se colocasse os 120 Hz, não ia dar muita bateria, beleza? O iPhone 12 mini tem até uma bateria legal, mas se colocar ali o 5G e os 120 Hz, a bateria vai embora. Meu vizinho arrastando os móveis. Então espera-se que esse ano venha 120 Hz para todo mundo, para o 13 mini, 13 normal, 13 Pro e 13 Pro Max, certo? Pelo menos eu espero isso, junto com a tela dividida no iOS 15, eu quero isso também. Mas segundo a matéria que está aqui na descrição, não é isso que vai acontecer. Espera-se que dois modelos do iPhone 13 Pro de ponta, que estão chegando em 2021, usem a tecnologia LTPO para permitir taxas de atualização de 120 Hz. Isso de acordo com o analista de exibição, Ross Young. Outra coisa que a matéria diz aqui também é para você deixar o like aqui embaixo. Deixa o like aqui embaixo, seu like sempre ajuda, e se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí. É, está falando isso mesmo na matéria. Está falando aí, deixa o like. Young reafirmou um detalhe em um tweet que disse ter ouvido rumores sobre apenas um modelo com LTPO, o que é ainda pior, né? Se um só modelo vier com 120 Hz, é ainda pior. Provavelmente vai ser o 13 Pro Max. Os monitores OLED e LTPO são mais eficientes em termos de energia capaz de ligar e desligar os pixels individuais na tela. Young disse anteriormente que a tecnologia LTPO está ligada às taxas de atualizações de 120 Hz e precisará ser implementada antes que o ProMotion possa ser trazido para o iPhone. Caso contrário, a taxa de atualização de 120 Hz drenaria muito a vida útil da bateria. O ideal mesmo é que seja um 120 Hz inteligente. Fica em 60, em até 40, como o Samsung de agora com a S21, e depois ele vai a 120 Hz, num jogo ou em alguma reportagem, alguma coisa assim. A Samsung fornecerá a maioria dos monitores LTPO ou LED para a Apple, juntamente com os monitores BOY e da LG também. Então teremos monitores BOY, LG e Samsung na maioria. A Apple já fornece a taxa de atualizações desse jeito no iPad Pro, como vocês já sabem, né? Ele já funciona assim, os iPhones é que não. Como no iPad, a maior taxa de atualizações no iPhone tornará o conteúdo em movimento de tela mais suave, nítido, responsivo para tarefas como leitura, jogos e muito mais. Gente, os 120 Hz funcionam desse jeito aí que está aparecendo agora. Vou colocar em câmera lenta para perceber realmente, beleza? Funciona desse jeito aí. Então, realmente o monitor a 120 Hz é legal, gente. É legal, não é aquela coisa assim, nossa, é essencial, não é, mas é legal. Gasta a bateria? Gasta a bateria. Mas olha só, por esse preço tem que vir a 120 Hz. O Redmi Note 10, que eu fiz o unboxing aqui, ele é a 60 Hz. Então é na mesma taxa de atualizações de dois iPhones atualmente. O Redmi Note 10 Pro, que custa R$ 1.600 no AliExpress, ele já tem os 120 Hz. O Pocophone X3, que eu fiz o unboxing aqui no canal, ele já tem os 120 Hz. Agora, por que a Apple só vai colocar os 120 Hz para os iPhones Pro, e não para todos os iPhones? Ainda mais pelo preço que é. Não tem sentido, na boa, não tem. Fazer o quê, né? Depois eu vou trazer um vídeo aqui com todos os rumores do iPhone 13, com todos os rumores também do iOS 15 e do WatchOS 8, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu, fui! Fala sério, hein, Apple? Fala sério, hein? Fala sério. Legenda por Sônia Ruberti